Existe espaço e margem para melhoria? Melhore incansavelmente. Vamos ver onde isso leva você. Todo mundo está chamando alguém de iluminado comparado a eles mesmos. Você pode ser maravilhoso, mas você não é leal à sua maravilha? Eu não estou buscando a iluminação com 100% de sinceridade porque, de algum modo, eu não estou convencido de que isso vai acontecer nesta encarnação dadas as minhas limitações. Como superar essa configuração mental que eu tenho? Você já viu pessoas chegando perto dessa possibilidade? E quais são minhas chances? Não busque a iluminação. Você não pode buscar a iluminação. Como pode buscar algo que você não conhece? Se você buscar algo, irá buscar somente aquilo que conhece. Qual é o sentido de buscar algo que você já conhece? Qual é o sentido de correr atrás de algo que você já conhece? Então, se você tiver que adentrar em algo que não conhece, a única coisa a fazer é simplesmente seguir andando. Mantenha uma direção fixa e continue andando. Talvez seja uma direção errada, não importa. Apenas continue andando. Afinal, o planeta é redondo. Inevitavelmente, se você seguir andando, se continuar andando reto e não ficar dando voltas e mais voltas, se apenas continuar andando reto, inevitavelmente você chegará a algum lugar. Ninguém pode tirar isso de você. Sabe? Se você tem um cachorro em casa, você sabe disso. Se você simplesmente tocar no rabo dele, ele vai ficar feito doido perseguindo o próprio rabo. Ok, muitas pessoas estão fazendo isso. Elas estão perseguindo o próprio rabo. Até mesmo a iluminação é o próprio rabo. Ninguém lhe disse que existe tal coisa. Mas, definitivamente você pode ver de uma pessoa para outra que uma pessoa parece estar um pouco melhor simplesmente pela maneira como ela é. Não por causa do seu dinheiro, não por causa da sua riqueza, não por causa das suas qualificações, simplesmente pela maneira de sentar e de ficar em pé. Alguém parece estar melhor do que outra pessoa. Sim ou não? Portanto, há espaço e margem para melhoria? Melhore incansavelmente. Vamos ver onde isso leva você. Mas se você tiver ideias mirabolantes sobre o que seja a iluminação, então você vai perseguir essa ideia tola. E essa ideia nunca será a iluminação porque é a sua ideia. Você não pode ter uma ideia sobre algo ao qual você não tem acesso, não é? Todas as suas ideias, preocupações, coisas que você já conhece podem ser permutações e combinações da mesma maldita coisa. é como Deus. É como Deus. Porque você é humano, Deus é um grande ser humano, não é? Nós somos um pouco mais liberais, então fizemos de animais, pássaros, serpentes, tudo, elefantes, vacas, de tudo deuses. Porque entendemos que, afinal, eles podem ter seus próprios deuses? mas se você for muito dogmático e rígido, você pensa, não, Deus é um ser humano que também é um homem, que também tem cabelo loiro. Esta é uma ideia dogmática muito rígida. As pessoas que viviam em outras partes do mundo nunca poderiam imaginar um deus de cabelos loiros. Simplesmente não podem. Você pode? Tenho certeza de que os deuses africanos têm cabelos crespos, os deuses indianos têm cabelos lisos e pretos. Algo do tipo. Então, é a nossa ideia. As nossas ideias, não importa o que façamos, elas só surgem a partir daquilo que já sabemos. Não pode ser de outra maneira. Portanto, não pense na iluminação. Você só vai se fazer de tolo e ficar dando voltas e mais voltas. Se você se tornar absolutamente, absolutamente, isto é, se tornar um ser humano incondicionalmente maravilhoso. Você não se preocupa se você é iluminado ou não. As outras pessoas dirão se quiserem, elas dirão Ah, ele é iluminado. Comparado a mim. Todo mundo está chamando alguém de iluminado em comparação consigo mesmo. Olhe para mim como eu sou, olhe para ele como ele é. Ele deve ser iluminado. mas não existe uma referência lá fora que diz isto é iluminação. Todos são maravilhosos quando as coisas à sua volta estão devidamente arranjadas como querem. Do jeito que você quer. quando todo mundo se comporta da maneira que você quer você também é maravilhoso. Quando as pessoas não se comportam do jeito que você quer quando a vida não funciona do jeito que você quer então para ser maravilhoso é preciso algo a mais. Então quando tudo está dando muito errado na sua vida na sua família na sua profissão com a sua vida e com tudo à sua volta se ainda assim você for maravilhoso por hora digamos que você é iluminado. Certo? Caso você precise definir um parâmetro mas algo maravilhoso aconteceu algo tão maravilhoso que nada poderia afetar essa maravilha outras pessoas dirão que isso é iluminação você nunca disse eu estou buscando a iluminação significa que um dia você vai declarar eu sou iluminado e então todos saberão que você é um maluco? Se os outros dizem ah ele é iluminado tudo bem se você declara eu sou iluminado isso será um daqueles casos não é? Você pode ser maravilhoso mas não é leal a sua maravilha você está alegre você às vezes está radiante você até mesmo é amoroso mas não é leal a estas qualidades uma flor bela exala uma fragrância a flor é muito leal não importa se você arrancar ela ainda assim manterá o perfume se uma vaca comer ela também manterá o perfume se uma abelha brincar em volta dela ela também manterá o perfume ela nunca teve raiva e se transformou num gambá jamais mas você não é assim você é maravilhoso assim mas se alguém lhe cutucar você se transforma num gambá você não é leal a sua maravilha isso aconteceu Shankaran Pilar estava administrando uma loja de animais e havia um belo cachorro um golden retriever um cachorro maravilhoso alguém chegou para comprar esse cachorro já adulto e perguntou quanto é ele disse dois mil dólares ele disse o que? dois mil dólares por um cachorro? não é demais? Shankaran Pilar disse olhe para ele ele não é maravilhoso? o homem olhou para o cachorro e disse sim ele é um cachorro maravilhoso ele pagou o valor e estava levando o cachorro e daí perguntou ele é leal? claro que ele é leal eu o vendi sete vezes e ele está de volta em algumas horas então você é leal a sua maravilha? isso é tudo o que você tem que fazer em vez de buscar a iluminação apenas faça isso escolha qualquer coisa eu deixo isso com você seja alegria ou bem-aventurança ou amor ou raiva ou ódio escolha o que você quiser apenas seja leal a uma coisa a cada momento da sua vida o que acha? você se tornará iluminado? o problema neste momento é a lealdade você fica perseguindo seu próprio rabo você continua correndo é claro mas acha que está indo a algum lugar você não está indo a lugar algum especialmente se está buscando a iluminação definitivamente você não está indo a lugar algum apenas permaneça leal aquela qualidade que você escolher eu nem vou dizer para você ser amoroso ser alegre ser bem-aventurado não se você gosta de raiva se gosta de ódio se gosta de ciúmes mas a todo momento você deve ser dessa maneira isso é tudo seu trabalho está feito? realmente isso é tudo o que é preciso não importa o que esteja acontecendo o que quer que esteja acontecendo apenas seja leal a uma qualidade se você for inabalável isso é tudo neste momento o problema é que você está indo para todo o lado a cada momento a sua lealdade está mudando não é? quando você se senta aqui sim, Sadguru apenas uma maldita coisa escolha qualquer coisa apenas seja leal a essa única coisa a cada instante da sua vida é uma coisa simples que você está indo e aí Legenda Adriana Zanotto